PING FON Hoje, PING FON vai brincar com a família do bebê tubarão. PING FON mergulha até o fundo do mar. A família tubarão não está em casa. Hã? Onde eles estão? Bebê tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Ah, o bebê tubarão deixou um recado pra PING FON. PING FON, estamos brincando de esconde-esconde. Venha nos achar. Vamos procurar a família tubarão juntos. Vamos achar o papai tubarão. Você já viu um tubarão de calda azul? Você já viu um tubarão de calda azul? Ah, ali está ele. Não, eu sou um leão marinho. Quer ouvir eu tocar violino? Hum, será que é o papai tubarão? Oi, PING FON, você quer brincar comigo? Era um golfinho. Vamos procurar o papai tubarão de novo. Ah, acho que encontrei o papai tubarão. Isso mesmo, sou eu, o papai tubarão. Papai tubarão, tubarão. Vamos procurar a mamãe tubarão. Você já viu um tubarão de calda rosa? Você já viu um tubarão de calda rosa? Ah, PING FON! Seria melhor se você fosse um príncipe. Opa, desculpa, sereia. Vamos procurar a mamãe tubarão de novo. E você é... Muito bem, PING FON! Você me achou! Mamãe tubarão, dudududududu tubarão. Tem mais uma calda rosa. Quem será? Ei! Eu podia ter te enganado, PING FON! Era você, Estrela do Mar. Você não me enganou. Vamos procurar a vovó tubarão agora. Você já viu um tubarão de calda laranja? Você já viu um tubarão de calda laranja? Existem dois tipos de calda. Uma é uma calda dupla. E a outra é uma calda tripla. Qual dessas é a cauda da vovó tubarão? Ah, a cauda da vovó tubarão é essa. A cauda da vovó tubarão é essa. Você me achou, PING FON! Muito bem! Vovó tubarão, dudududududu tubarão. Então de quem é essa calda? É minha! Eu sou o Logostim! Agora vamos procurar o vovó tubarão. Você já viu um tubarão de calda verde? Você já viu um tubarão de calda verde? Ah, ali está o vovó tubarão. Como você ousa me tocar, eu vou te envenenar. Minha nossa! A água viva vai me envenenar! O que eu faço? Ei! O que você está fazendo aqui? Na-na-nada! Uau! Ainda bem que o vovó tubarão nos ajudou. Obrigado, vovó tubarão. Não foi nada. Só fiz o que era certo. Vovó tubarão, dudududududududubarão. E agora temos que encontrar o bebê tubarão. Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Você está aí? Hum, não tem ninguém aqui. E que tal por aqui? Também não tem ninguém. Bebê tubarão, cadê você? Ou talvez aqui. Ahá! Achei você! Sabe, eu podia ter me escondido melhor. Bebê tubarão, mamãe tubarão, vovó tubarão, papai tubarão e vovô tubarão. Nós achamos todo mundo da família tubarão. Muito bem, Pinfon. Agora vamos começar a festa. Oi, amigos. Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o hospital bebê tubarão. Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados. Vamos logo para o tratamento. Primeira paciente, girafa. Entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço. Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço. Ai, ai, não consigo mexer. Não precisa forçar. Vou dar uma olhadinha. Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Acho que você machucou os ossos. Vamos bater um raio-x. Certo, vou bater no três. Um, dois, três. Essa não. Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados. Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar. Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar. Isso! Bom trabalho! Ahn? Não! Ah, e o meu pescoço? Minha nossa! Desculpe! Foco! Foco! Agora o grande primeiro. Certo, é o último osso. Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar. Você foi muito bem. Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar. Qual estampa seria legal? Certo, um curativo de arco-íris colorido. Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! Oh! O pescoço da girafa está melhor! Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris! Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar! Minha asa dói! Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa! Está dolorido! Me ajude! Doutor! Conseguirei voar novamente? Não se preocupe! Vou te ajudar a voar de novo! Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou! Um, dois, três! Ah! O osso da sua asa está desgastado! Acho que você precisa de cirurgia! Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você! Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia! Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos! Certo! Amigos! Vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui! Esse! Não entra! Vamos tentar um menor! Esse aqui é muito pequeno! Ah! Era uma cobra! Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos! Conecte os mesmos números de cima para baixo! Um, dois, três! Os pontos nas feridas estão feitos! Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça! Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! A águia duru-duru pode voar! Duru-duru-duru bate as asas! Duru-duru-duru cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra! Parece que a sua perna está quebrada! Treme, treme, minhas pernas tremem! Este tiranossauro caiu enquanto caçava! Estou envergonhado! Ah, tudo bem! Todo mundo comete erros! Vou cuidar logo de você! Vou bater um raio-x! Certo! Lá vou eu! Com certeza! O osso da perna está quebrado! Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar! Está doendo! Por favor, aguente firme! Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso! Gira e gira! Enrola o curativo! Completo! Por último, vou pegar umas muletas! Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis! Como as minhas manchinhas, por favor! Azul combina comigo! A perna quebrada! A perna quebrada! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo! Faça uma boa viagem pra casa! Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje! Vejo vocês na próxima! Tchau! Tchau! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foz e foz Foz e foz Foz e foz Foz e foz É o fim É o fim É o fim Ah, ladrões Policial Pinkpon chegou Qual é o problema? Ladrões vieram aqui Todo o meu dinheiro sumiu O meu ouro e as pérolas sumiram Os meus livros sumiram A minha comida também E os meus brinquedos Todos os meus brinquedos sumiram Hum, tenho certeza que isso foi feito pela família tubarão de ladrões Família tubarão de ladrões? Sim, a família tubarão de ladrões escapou da prisão ontem à noite Os membros da família tubarão de ladrões são os piores vilões do mar Devemos capturá-los e colocá-los na prisão A família tubarão de ladrões é assim Hum, eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver As cores são parecidas Mas eles parecem ser muito maus Você tem razão E eles têm listras assim Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los Amigos, por que vocês não capturam a família tubarão de ladrões comigo? Tubarões ladrões maus Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês Amigos, vamos procurar a mamãe tubarão-ladra primeiro Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas Você já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Tubarão-ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a mamãe tubarão! Estou procurando a mamãe tubarão-ladra também Vamos olhar juntos de novo Era a mamãe tubarão-verdadeira Me desculpe Vamos sentar de novo Hum, onde está a mamãe tubarão-ladra? Ah, aqui está ela! Parada aí, mamãe tubarão-ladra! Essa não, eu fui pega! Por favor, me deixem ir Não farei isso de novo Vou devolver todo o dinheiro que roubei Não gosto de ficar na cadeia Amigos, fiquei sabendo que o papai tubarão-ladrão aparece bastante aqui Vamos dar uma boa olhada juntos Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas Você já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo Ele está aqui Hum, só vejo peixes listrados aqui E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho Também não vejo papai tubarão-ladrão aqui Eu acho que o papai tubarão-ladrão não está aqui Vamos olhar em outro lugar Hã? Vocês viram o papai tubarão-ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele O quê? Vocês viram o papai tubarão-ladrão? Onde? Eu te achei, papai tubarão-ladrão Bom trabalho, amigos Abra essa porta agora mesmo Estou cansado de ficar na cadeia Algo parece estranho Tenho certeza que tem um tubarão-ladrão se escondendo aqui em algum lugar Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó tubarão-ladra por aqui Ela tem listras laranjas e pretas Ok? Você já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Eu te achei, listras laranjas e pretas Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre Mais uma vez Tem uma cauda se movendo ali Listras laranjas e pretas Tenho certeza que é a vovó tubarão-ladra Eu te achei, vovó tubarão-ladra Ah, você me achou Foi bem fácil dessa vez Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor Acho que o bebê tubarão-ladrão está se escondendo aqui em algum lugar Vamos achar o bebê tubarão-ladrão Precisamos procurar listras amarelas e pretas Você já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete Ahá, vocês querem atrair o bebê tubarão-ladrão com sorvete? Ok, boa ideia, amigos Hum, sorvete delicioso Eu vou tomar tudo Ah Sorvete? Sorvete é o meu Saiam da minha frente Te peguei! Ah, essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah, 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 ah Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão-ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Hã? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Ah, o que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão-ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos, por favor, deem uma boa olhada! Ok, vamos sim! Você já viu um tubarão-ladrão-ladrão-de-calda listrada? Já viu um tubarão-ladrão-de-calda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Hum, eu não acho que... O vovô tubarão-ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O vovô tubarão-ladrão foi capturado! Ah, estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão-de-ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong-ladrão? Capturem o Pinkfong-ladrão! Bebê tubarão! Tubarão! Mamãe tubarão! Papai tubarão! Papai tubarão! Vovó tubarão! Vou caçar! Vou caçar! Vou caçar! Foge, foge, durududu, foge, foge Foge, foge, durududu, foge, foge Foge, foge, é Sãoz e salvos, turududu, é o fim É o fim Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Tá doendo! Essa não! Um canudo e uma rede? Nesses dias tem muitos pacientes que estão se machucando por causa do lixo no oceano! Vamos cuidar logo deles! Pessoal, por aqui, por favor! Primeiro paciente, tartaruga! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Esse canudo de repente me acertou! Tem um canudo preso no seu nariz! Não consigo respirar! Dói muito! Isso dói muito! Não se preocupe! Eu vou tirar para você! Amigos, um canudo que foi jogado no oceano está preso no nariz da tartaruga! Vamos logo ajudar a tartaruga a respirar bem de novo! Aguenta firme! Vamos puxar o canudo com umas pinças! Pode doer um pouco! Lá vou eu! Um, dois, três! Ai, ai, ai! Paciente tartaruga! Você foi muito bem! Agora eu vou cuidar da ferida dentro do seu nariz! Para conseguir ver as suas narinas escuras... Isso mesmo! Brilha, brilha a lanterninha! Enfermeiro William, está pronto? Pelo nariz, lá vamos nós! Pux! Ah, que risada terrível! Acho que tem germes que vieram do canudo sujo! Vamos encontrar os germes com a lanterna! Achei um germe! Vamos borrifar o desinfetante! Borrifa! Borrifa! Tem mais um aqui! É um germe grandão! Ah, é muito forte! Vou juntar forças e... Borrifa! Isso, isso! Borrifa! Isso! Uhul! Pegamos todos os germes! Por último, vou passar uma pomada para não ficar cicatriz! Vou aplicar no machucado e passar com cuidado! Boa! Parece ótimo! O canudo duro 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 no nariz! Duro 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 da tartaruga! Duro duro duro! Foi retirado! Ah! Consigo respirar bem de novo! Muito obrigado! Estou preocupado! Estou preocupado porque as pessoas ficam jogando lixo no oceano! Isso precisa parar de acontecer! Certo! Próximo paciente, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Fui ferido por um anzol! Parece que machucou sua barbatana! Não consigo mexer! Está doendo muito! Eu costumava brilhar tão bonito! Essa não! Por favor, não se mova! Vou tirá-lo pra você! Paciente, golfinho! Vou tirar sem machucar com o alicate! Cuidado! Cuidado! Devagar! Eba! O anzol saiu! Hum! A ferida é tão grande que preciso dar ponto na área rasgada! Vai doer um pouco! Ai! Ufa! Você foi muito bem! Vou enfaixar agora! Que atadura você quer que eu use? Brilha, brilha! A estrela brilhante, por favor! Uau! Que legal! Removeram Duru, duru, duru O anzol! Duru, duru, duru A barbatana Duru, duru Foi tratada! Muito obrigado, pessoal! Fico feliz que o tratamento deu certo! Amigos, se vocês jogarem itens pontiagudos como o anzol no oceano, os seus amigos animais podem se machucar! É verdade! É verdade! E dói bastante! Para que o oceano fique seguro e limpo, vamos prometer não jogar lixo nele! Prometo! Próximo paciente, pode entrar, por favor! Omn! Sigma. Hmm! Hmm! Hum! Onde está doendo, o que te traz aqui? Essa rede não me deixa respirar! Oh! 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 Parece que essa rede está te machucando! Não consigo respirar. Por favor, me ajude. Paciente de emergência, rápido! É uma emergência! Vamos cortar essa rede com tesouras para que a Foca possa respirar. Ufa! Conseguimos! Paciente Foca, acorde. Consegue ouvir a minha voz? Ah! Temos um problema! O coração não está batendo! Enfermeiro, por favor, traga o desfibrilador! Pressione forte o coração enquanto a eletricidade carrega. Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Certo! Todo mundo para trás! Agora! Mais uma vez! Mais uma vez! Agora! Ufa! O paciente Foca acordou! Que alívio! Agora vou aplicar uma pomada no machucado que foi causado pela rede! Pode arder um pouco! Passa, passa, em tudo! Você foi muito bem! Removemos! Removemos! A rede! Enrolada! Tratamento finalizado! Ufa! Quase morri! Obrigado por me salvar Aquela rede quase criou um problemão Fico feliz que você esteja saudável novamente Pessoal, estou muito feliz que estejam todos bem Muito, muito obrigado Hoje tivemos vários amigos que se machucaram com o lixo jogado no oceano Para prevenir que os nossos amigos não se machuquem novamente Lembrem-se de colocar o lixo na lata de lixo, tudo bem? Eu prometo! Olá, esse é o Jornal Pinky Fong A matéria de hoje é sobre o sofrimento de animais marinhos Aqui é o bebê tubarão Falando ao vivo do mar quente Ah, oi bebê morsa! Pode me dar uma entrevista? Olá, olá! Meu nome é Morsa Olá! E eu gosto muito de comer Estou mal, estou mal A febre me pegou Eu não sei o que há de errado É que o mar está muito quente! Vamos ajudar o bebê morsa! Primeira coisa é reduzir Nosso lixo vamos reduzir Segunda coisa é desligar Nossas luzes vão desligar Eu estou bem melhor Obrigado! Olá, olá! Meu nome é Tartaruga Olá! E eu nado muito bem Oh! Onde estão? Onde estão? Os meus amigos? Eu não sei o que há de errado É porque a temperatura do mar está muito quente Todo mundo, vamos lá! Primeira coisa é reciclar Não se esqueça, vamos reciclar Segunda coisa é andar mais a pé Largue o carro, ande mais a pé Eba! Meus amigos voltaram! Obrigado, bebê tubarão Olá, olá! Meu nome é Coral Olá! Parece um cebo colorido Uau! Mas estou perdendo as minhas lindas cores Eu não sei o que há de errado Não se preocupe, vamos te ajudar! Primeira coisa é plantar Se dedique, vamos plantar Segunda coisa é a água Economize nossa água Uau! Minhas cores estão voltando! Vamos lá ajudar Você também pode Sim, nós podemos Vamos! Reduz, apague, recicle Ande, plante, não gaste água Outra vez! Reduz, apague, recicle Ande, plante, não gaste água Vamos proteger o mar! É! Ah, eu dormi bem Oi amigos Ontem foi dia das bruxas Então eu saí pra pegar doces com a minha família Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates Vou guardar isso pra depois E vou comer isso hoje Minha nossa! Ah, vocês me assustaram O dia das bruxas foi ontem Por favor, parem agora Por favor, parem agora Mamãe, papai O que estão fazendo? Ah! Foge, foge! Amigos, eu acho que minha família virou zumbi de verdade Preciso pedir ajuda Pinkfong, por favor, ajuda Minha família virou zumbi Bebê tubarão Fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar Eu tenho quatro comprimidos Vou enviá-los para você Irei mandar assim que eu conseguir Tome cuidado Tá bom Obrigado, Pinkfong Ah, é o remédio que o Pinkfong mandou Eu preciso dar isso pra minha família Pra que eles possam voltar ao normal Amigos, podem me ajudar? Ah, mamãe Ah, eu tô com muito medo O lugar favorito da mamãe é o quarto Então vou procurá-la por aqui Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Ah, uma cauda rosa É a mamãe? Ah, não me toque Ah, até a sereia virou um zumbi Vamos procurar pela mamãe de novo Ah, eu vejo uma cauda rosa aqui também Mamãe? Ah, mamãe Por favor, saia dessa Aqui, toma um remédio Ah, ah, ah Ah, ah Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis Por causa do vírus zumbi Você só voltou ao normal Graças a esse remédio Ai, obrigada, Brooklyn Vamos resgatar os outros membros Da nossa família Hmm, Brooklyn Vou dar uma olhada no banheiro Se você achar os outros membros da família Me chama, tá bom? Tá bom, mamãe Hmm, agora onde o papai pode estar? Papai Amigos, acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar Vamos procurá-lo juntos Você já viu o papai tubarão De cauda azul Você já viu o papai tubarão De cauda azul Papai, você está aqui? Fome, fome Ah, como é isso? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Nossa, isso me assustou Mas onde está o papai? Ah, eu achei ele Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn Para trás Brooklyn, jogue o remédio Querido Consegue me ouvir? Ah Eu estava sonhando Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi O Brooklyn nos salvou com um remédio Minha nossa Muito obrigado, Brooklyn É graças ao remédio que o Pinkfone me deu Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar Ah Acho que alguém está indo lá fora Acho que é a vovó e o vovô tubarão Rápido, vamos segui-los Vovó Vovô Para onde é que eles foram? Ah, vovó A vovó está se escondendo atrás das abóboras Amigos, por favor, nos ajudem Nos avisem se virem a vovó tubarão Você já viu a vovó tubarão De calda laranja Você já viu a vovó tubarão De calda laranja Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui Então, e quanto aqui? Aqui não Onde ela pode estar? Brooklyn Jogue o remédio Ai, minha cabeça Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi E o Brooklyn nos salvou Ai, nossa Obrigada, Brooklyn Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovó Nós vamos ver Por favor, fique aqui Não Eu vou achar o vovó tubarão Brooklyn Venha comigo Ok, vovó Brooklyn Vamos achar o vovó tubarão E fazer ele voltar ao normal Ok, vamos procurar por ele Você já viu o vovó tubarão De calda verde Você já viu o vovó tubarão De calda verde Vovó Vovó Você está aqui? Hum Como ousa Bater na minha porta Hum Este velho Capitão Gancho Mal Continua malvado Como sempre Ah, eu acho que é o vovó Ah, eu acho que é o vovó Ah, onde? Por aqui Vovó, por favor, saia dessa Brooklyn Jogue o remédio Ah, ok Ah, essa não Eu joguei muito longe Brooklyn Mamãe, papai O que eu faço? Eu perdi o remédio Ah, essa não Hum Acho que devemos acalmar o vovó tubarão primeiro Sai dessa, vovó Somos nós A família tubarão Ah, essa não O meu vovó O que eu faço? Ah, isso mesmo Vovó tubarão Por favor, tome isso Ah, eu amo Vovó 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 Por que você não nos reconheceu? Ah, me desculpem Todos estão bem? Sim Estamos todos bem A propósito O Pinkfong achou bastante remédio Sim Rapidamente achei o remédio Para ajudar os meus amigos do mar Muito obrigada, Pinkfong Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar Sim, isso parece ótimo Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no 3 1, 2, 3 Todo mundo voltou ao normal Estão feliz que todos estão de volta seguros Todos vocês passaram por muita coisa Vamos para casa descansar e comer algo delicioso Isso parece ótimo Amigos, vocês se esforçaram muito hoje Vamos entrar e descansar um pouco Tchumbala, tchumbala, tchumbala Eu já te contei Tchumbala, tchumbala, tchumbala Que em todo dia das bruxas Tchumbala, tchumbala Quando o relógio bate a uma As caveiras saem da tumba Tchumbala, tchumbala, tchumbala Tchumbala, tchumbala, tchumbala Quando o relógio bate as duas As caveiras comem arroz Tchumbala, tchumbala, tchumbala Tchumbala, tchumbala, tchumbala Quando o relógio bate às quatro As caveiras tiram os sapatos Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às seis As caveiras sobem numa vaga Uhul! Uhul! O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às sete As cabeiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Tchumbelaka, tchumbelaka, tchumbelaka Quando o relógio bate às oito As cabeiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Tchumbelaka, tchumbelaka, tchumbelaka Quando o relógio bate às nove As caveiras brincam na neve Quando o relógio bate às dez As caveiras dançam loucamente Quando o relógio bate às onze As caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze As caveiras vêm o tempo acabando Tchumbalaca 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 Quando o relógio bate a uma As caveiras voltam pra tumba Tchumbala ca 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 t Uau, eu acabei! Eu fiz um castelo de areia! Eu tô com muita fome! Eu deveria ir pra casa agora! Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia em um túnel! Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui! Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes! Hmm... O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh! É um secador de cabelo que solta ar! Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Hmm... Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos, duru-duru-duru, com sabão, duru-duru-duru, bem limpinhas, duru-duru-duru, lave as mãos! Uau! Hahaha! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora! Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão! Acho que você precisa lavar o rosto também! Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto! Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Consigo achar o bebê tubarão facilmente! Aí está você! Ah! Era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto! Mas é tão refrescante lavar o rosto! Eu te ajudo! Lave o rosto Duru-duru-duru Com sabão Duru-duru-duru Bem limpinho Duru-duru-duru Lave o rosto Uau! Hahaha! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito! Hahaha! Hahaha! Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo! Você está com muita sujeira no corpo também! Ah! Eu não gosto de tomar banho! Uh! Minha nossa! Ah! Desculpa, vovô! Foi sem querer! Bebê tubarão! Você está com bastante sujeira no corpo! Assim que você entrou, a água ficou turva! Por que você não lava o corpo com sabão? Ah! Eu não gosto de tomar banho! Bebê tubarão, me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira! Ah! Aqui está a esponja que perdi! Hahaha! Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui! Tomar banho! Duru, duru, duru! Com sabão! Duru, duru, duru! Tudo limpinho! Duru, duru, duru! Tomar banho! Uhul! Hahaha! Bebê tubarão, você está muito mais limpo! Hehe! É! Me sinto renovado! Hehe! Foi divertido! Essa não! Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes! Vamos nadar para lá! Vovó! O bebê tubarão está aqui! Hã? Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui! Hã? Onde? Eu não te vejo! Estou aqui! Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente! O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui! Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes e se livrar dos germes! Então, nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos! Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes! Uau! Uau! Bebê tubarão, você está tão limpo! Hehe, sério? Ah, é tão refrescante! Hahaha! Logue as mãos, turu, 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 com sabão, turu, 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 bem limpinhas, turu, 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 Lave as mãos, lave o rosto, turu, 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 com sabão, turu, 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 bem limpinho, turu, 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 lave o rosto! Vamos tomar banho, turu, 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 com sabão, turu, 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 bem limpinho, turu, 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 vamos tomar banho! Escove os dentes, turu, 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 com a escova, turu, turu, escova, escova, turu, turu, escove os dentes! Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê Tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo, molhe o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo, lave o cabelo! Bolha! Bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxágue o corpo, enxágue o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Um! Molhar! Molha, molha, molha! Dois! Lava! Lava, lava, lava! Três! Enxaguar! Enxágue, enxágue, enxágue! Achim! Não esqueça de enxaguar o rosto! Banho! 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 É tão bom! Esfrega, esfrega! 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 Dá cabeça até os pés! Esfrega, esfrega! Bolhas nos seus braços! Faça bolhas! Faça bolhas! Esfregue até os seus joelhos! Esfregue, esfregue! Vamos lavar o cabelo! Enxágue, lave! Banho! Banho divertido! Oba, 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 oba! Esfrega, esfrega! Esfrega, esfrega! Dá cabeça até os pés! Esfrega, esfrega! Uau! Enxágue, chua, chua, chua! Glubby! Sem bolhas! Glubby, glubby, glubby! Enxágue, enxágue! Me veja brilhar! Banho divertido! Oba, 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 oba! Esfrega, esfrega! Esfrega, esfrega! Dá cabeça até os pés! Esfrega, esfrega! Esfrega, esfrega! Esfrega, esfrega! Dá cabeça até os pés! Esfrega, esfrega! Aaaaaah! Bebê, macaquinho, bananananás! Macaquinho, bananananás! Macaquinho, bananananás! Bananas! Mamãe, macaquinho, bananananás! Macaquinho, bananananás! Macaquinho, bananananás! Bananas! Papai, macaquinho, bananananás! Macaquinho, bananananás! Macaquinho, bananananás! Bananas! Vovó, macaquinho, bananananás! Macaquinho, bananananás! Macaquinho, bananananás! Bananas! Vovó, macaquinho, bananananás! Macaquinho, bã-na-na-na-nas Macaquinho, bã-na-na-na-na-s Bananas! Sem mais ba-na-na-na-na-na-na-na-na Sem mais ba-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! Pinkfong vai nadar com a família Tubarão hoje. Vamos seguir Pinkfong até o mar. Amigos, nos ajudem! Hã? É a vovó e o vovô Tubarão. O que aconteceu? Na noite passada, alguns macacos piratas levaram a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão para a selva. Se não o salvarmos agora, minha família estará em grande perigo. Por favor, salve a nossa família. Essa não, Pinkfong. Amigos, vamos procurar a família Tubarão na selva. Vamos procurar a mamãe Tubarão primeiro. Você já viu um tubarão de calda rosa? Você já viu um tubarão de calda rosa? Ah! Tem uma calda rosa mexendo ali. De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes, mas perdi eles por sua causa, Pinkfong. Era um flamingo. Desculpa. Será que é a mamãe Tubarão? Oi, Pinkfong. Essa é a minha orelha. Era uma elefanta rosa. Cadê a mamãe Tubarão? Ahá! Encontrei a mamãe Tubarão. Isso mesmo! Eu sou a mamãe Tubarão. Obrigada por me encontrar. Acho que o papai Tubarão está por aqui. Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai Tubarão agora. Você já viu um tubarão de calda azul? Você já viu um tubarão de calda azul? O papai Tubarão deve estar aqui por perto. Amigos, eu vi duas caudas azuis aqui. Qual delas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos. Papai Tubarão! Você está aqui? Isso mesmo, amigos. Agora, podem me ajudar a descer da árvore? Hum... Como podemos ajudar o papai Tubarão a descer da árvore? Ssss... Eu te ajudo. Ssss... Vamos procurar o bebê Tubarão agora? Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Ah! Quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida! Uau! Que incrível! Hum... Onde o bebê Tubarão pode estar? Ah! Encontramos o bebê Tubarão! Haha! Eu finalmente capturei o Pinkfong! Iuuu! Vou fazer uma grande festa com os meus amigos hoje à noite! Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Ah! Tem uma cauda brilhante bem ali! Pinkfong, tente puxar aquela cauda! Uau! Você está aprontando de novo, macaco pirata! Ah! É o leão! O rei da selva! Ufa! Foi por pouco! Muito obrigado, senhor leão! Muito obrigado, amigos! Sem problemas! Peço perdão pela atitude dos macacos! Desculpa! Vou dar uma bela bronca nos macacos! Peço perdão pela atitude dos pequenos! Bebê Tubarão! 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 Aqui está! Tubarão! Aqui está! Uau! Mamãe Tubarão, Papai Tubarão e Bebê Tubarão. Todos eles voltaram para o mar. Muito bem, amigos! Pinkfong! Amigos! Graças a vocês, a nossa família conseguiu voltar para o mar! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Bom trabalho, amigos! Agora vamos nadar! Canta em Bumba de Bumbum Bumba de Bumbum Canta em Bumba de Bumbabum Bumba de Bumbabum Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do gorila lava a roupa chegou Ele esfrega, esfrega aqui e esfrega, esfrega ali E as roupas ele lavou Bumba de Bumbum Bumba de Bumbum E as roupas ele lavou Bumba de Bumbum E as roupas ele lavou E as roupas ele lavou Bumba de Bumbum Bumba de Bumbum Bumba de Bumbum Bumba de Bumbum Alô? Doutor! Os macaquinhos estão pulando na cama! Oh, não! Pular na cama é perigoso! Três macaquinhos pulando na cama Eles caíram e se machucaram Ai! Isso dói muito! Preça não! Macaquinhos, venham rápido para o hospital! Primeiro macaquinho, entre, por favor! Ai! 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 Onde está doendo o que te traz aqui? Eu caí da cama enquanto pulava Ah! A minha cabeça! Você bateu bem forte com a cabeça Está tudo girando Eu estou tonta Essa não! Você pode cair de novo! É perigoso! Então vamos cuidar de você logo! Amigos, vamos cuidar direitinho do macaquinho! Primeiro, eu preciso ver qual é o problema na cabeça dele Certo, eu vou tirar uma foto Vamos cuidar para que você não fique tonto Ótimo! Vamos ver se está melhor Ainda bem que não são problemas sérios Mas você precisa repousar Você vai tomar soro e dormir aqui por um tempo Hã? Hã? Qual deles é o soro? É o primeiro? Hã? 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 Hã.. Hã? 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 um remédio com uma espiral e outro com um relâmpago. Conseguem achar? Certo! Engole! Como se sente? Melhor? Macaquinha Você está bem melhor Tratamento finalizado! Uau! Eu não me sinto mais tonta! Nada de pular na cama de agora em diante! Tudo bem! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu caí da cama enquanto pulava Uau! Minha cauda! Parece que você torceu a sua cauda Por favor, me ajude! Ai! Au! Au! Não se preocupe! Vamos fazer você melhorar rapidinho! Primeiro, vamos bater um raio-x para ver o problema da sua cauda! Eu vou tirar uma foto Vou contar até três Não se mexa! Um, dois... Ah! Doutor! Eu estou com medo! Ah! Você está com medo! Isso não dói! Só vou tirar uma foto e pronto! Certo! Vou tirar a foto! Um, dois, três Essa não! Os ossos da cauda estão quebrados! Deve ter doído muito! Vou colocar seus ossos no lugar! Muito bem! Que tal batermos outro raio-x para ver se os ossos estão bem? Uau! Seus ossos voltaram ao normal! Eu... eu estou bem mesmo! É claro! Vamos manter a sua cauda no lugar com uma tala para seus ossos melhorarem! Calda segurada, pronto! Por fim, vamos enfaixar a cauda! Uau! São belos corações! O enfermeiro quer te curar rápido, macaquinho! Macaquinho! Juru, juru, juru! A sua cauda, juru, juru! Está melhor! Juru, juru, juru! Tratamento finalizado! Prometa que vai tomar cuidado com a cauda enquanto isso! Juru, 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 juru... Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu caí! De bumbum no chão! Ai, isso dói! Você está com uma ferida no bumbum! Ai, 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 arde muito! O bumbum do macaquinho ficou azul! Vamos cuidar rápido! Ah, germes espinhosos! Vamos higienizar primeiro! Então, vamos passar pomada! Agora, vamos colocar um curativo para que a ferida não piore! Hum, mas ele ainda está azul! Vamos colocar uma compressa de gelo para voltar a ficar vermelho! Tem duas compressas! Amigos, qual devemos usar? Certo! Vamos usar a segunda! Não era uma compressa! Era sabonete! Desculpa! Vou pegar outra compressa de gelo agora! Aqui! Compressa chegando! É gelada! Sarou rapidinho, né? O bumbum de um macaco é... Vermelho! É! Macaquinho, juru, juru, juru! Seu bumbum, juru, juru, juru! Está melhor, juru, juru, juru! Tratamento finalizado! Uau! Mesmo dançando com o bumbum, ele não dói mais! Certo, pessoal! Vocês lembram do que eu disse hoje? Nada de... Ficar pulando na cama! Amigos, quando forem brincar... É pra se divertir e tomar cuidado! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima! Tchau! Tchau! Hoje, Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família Tubarão! Pinkfong mergulha até o fundo do mar! A família Tubarão não está em lugar nenhum! Cadê todo mundo? Desculpe o atraso, Pinkfong! O problema é que a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão ainda estão no banheiro! Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico! Pinkfong, pode levar papel higiênico pra eles? Amigos, podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe Tubarão juntos? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Uma cauda rosa! Será que é a mamãe Tubarão? Pinkfong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados! Ah, é a sereia! Não, tudo bem! Obrigado! Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui! De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco! Ai, que fedor! Tudo bem, tartaruga! Hum, será que é essa a mamãe Tubarão? Isso mesmo! Sou eu, a mamãe Tubarão! Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa, obrigada, amigos! Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro! Muito bem, amigos! Mas, mamãe Tubarão, você não tá esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe Tubarão! Bem limpinho, duro, du, 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 lave as mãos! Uau! Vamos procurar o Papai Tubarão agora! Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Eu achei uma cauda azul! É o Papai Tubarão, não é? Eu não sou o Papai Tubarão, eu sou a Mamãe Baleia Azul! Ah, desculpa, Mamãe Baleia! Tem duas caudas azuis. Qual dessas é a do Papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o Papai Tubarão juntos! Papai Tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos! Agora, podem me dar o papel higiênico azul? Ufa! Graças a vocês, eu estou bem limpinho! Obrigado, amigos! Não esqueça de lavar as mãos, Papai Tubarão! Bem limpinho, du, 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 lave as mãos! Uau! Por último, vamos procurar o Bebê Tubarão! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah, é claro que o Brooklyn está aqui! Quack, quack! Pink Fong! A minha barriga está doendo! Ui, conversamos depois! Quack, quack! Hum, cadê o Bebê Tubarão? Um desses dois tem que ser o Bebê Tubarão! O Bebê Tubarão tem dentes afiados! Amigos, qual desses é o Bebê Tubarão? Achamos o Bebê Tubarão! Vocês me acharam, amigos! Obrigado! Eu sou um golfinho amarelo! Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos! Eu estou bem limpinho! Vamos pra casa agora! Você precisa lavar as mãos, Bebê Tubarão! Bem limpinho, juro juro juro, lave as mãos! Uau! Mamãe Tubarão, papai Tubarão e Bebê Tubarão, todos lavaram as mãos! Uau! Que limpinhos! Pink Fong! Amigos, graças a vocês conseguimos sair do banheiro! Obrigado, Pink Fong! Obrigado, amigos! Quando precisar usar o banheiro, não se segure! Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Hã? Pink Fong não parece muito bem! O que foi, Pink Fong? É hora do cocô! Pum, pum, pum! Pum, 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 pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pum, pum! Pum, 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 pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pumzinho, pum, pum, pum! Balança, lá vem ele! Já saiu! Força, força! E agora? Força, força! Um, dois, três, quatro! Força! Plop, plop, consegui! Muito melhor! Pum, pum, pum! Pum, 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 pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pumzinho, pum, pum, pum! Balança, lá vem ele! Já saiu! Força, força! E agora? Força, força! Um, dois, três, quatro! Força! Plop, plop, consegui! Muito melhor! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força, força! Pum, 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 pum! Ha, ha, ha! Sim, eu consegui!